E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. De ter uma ideia correta do que é Deus. São Tomás de Aquino, grande filósofo do cristianismo, o maior filósofo de todos os tempos da era cristã, ele disse que Deus é o único ser incontingente e que todos os outros seres são contingentes. E o que é que é incontingente? É um ser que não vem de outro. E já os contingentes, todos vêm um do outro. Então São Tomás de Aquino define Deus como o único ser incontingente. Aquele ser criador, mas que é incriado. É uma boa definição. A doutrina espírita tem uma definição mais clara, mais abrangente, quando ela diz que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. De fato, tudo que existe é contingente. É um ser que vem do outro, como São Tomás de Aquino. Agora, Deus é o único incontingente, quer dizer, não vem de nenhum ser. Ele vem dele mesmo e sempre existiu e sempre existirá. E, então, falar sobre Deus é muito difícil. E eu costumo até dizer, quanto mais queremos falar sobre Deus, o que Ele é, mais besteiras nós falamos sobre Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto